Os 150 cavalos originais não se satisfizeram Não, ainda andei, sei lá, apanho uns 2 ou 3 anos o carro original O pessoal começou a apertar comigo, ah faz eletrónica isso, faz reverence que fica bacana e não sei o quê E na altura também não havia muita gente a fazer eletrónicas nestes carros Mas apanhei um gajo bacana, diz que me fazia eletrónica e até agora Está a 5 estilos Tem o KN de caixa, tem a downpipe e depois tem a linha toda direta Isto é um projeto de sempre em andamento E carrega este tipo de terceira Uma ultrapassagenzinha à maneira Sem mit, sem mit Primeira? A patrão? Filmes Filmes Juntos Filmes